Nós vimos o presidente Bolsonaro ser declarado inelegível já em dois casos. No primeiro caso, em razão de uma reunião com embaixadores fora do período eleitoral, algo que dificilmente trouxe um ganho eleitoral para ele, e algo que deveria ser mensurado dentro do contexto em que grande parte da imprensa criticou a reunião veementemente e que, a meu ver, na minha leitura, na leitura de várias pessoas que são especialistas em direito eleitoral que eu consultei, não justificaria uma inelegibilidade. Isso acontece num contexto maior em que a gente vê o sistema perseguindo Bolsonaro, perseguindo a direita, os bolsonaristas. Basta ver mensagens que o Supremo passou na linha de nós vencemos o bolsonarismo. Houve ministro do Supremo dizendo isso textualmente. Basta nós vermos ainda que casos de investigação criminal contra Bolsonaro estão sendo tocados diretamente pelo Supremo Tribunal Federal quando não tem ninguém ali com foro privilegiado. Ou seja, são casos que não deveriam ser tocados lá, assim como não deveriam ser os casos do 8 de janeiro. Então, todo mundo enxerga. É impossível alguém não ver que existe, sim, hoje, uma maquinação de uma retaliação, de uma vingança do sistema contra Bolsonaro e contra os bolsonaristas. Isso é claro como a luz do dia. Quando eu olho para o governo Lula, eu vejo um governo que está cumprindo os desmandos que já prometia que realizaria. Eu tinha duas grandes preocupações quando eu pensava na possível eleição do presidente Lula e essa foi a razão pela qual eu lutei tão firmemente contra a eleição de Lula no segundo turno da eleição passada. Porque já era claro para todo mundo que o eventual governo Lula seria o governo de uma pessoa que foi condenada em três instâncias por corrupção e foi livrada, foi descondenada sem jamais ter sido absolvida pelo Supremo Tribunal Federal. E se ele chegou a ser condenado em três instâncias por corrupção, em mais de um processo ele foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, e ainda assim foi eleito, essa pessoa chegando à cadeira de presidente, ela se sente com uma espécie de carta branca para fazer o que quiser. Afinal de contas, mesmo com tudo o que fez e desfez, foi eleito presidente. Fora o mau exemplo que isso representa para todo o país e para os nossos filhos. E o que nós vimos a partir daí foi um presidente eleito que passou a colocar uma série de ministros investigados, hoje ou no passado por corrupção, por outros crimes praticados. Nós vimos ainda na Petrobras, o presidente que ele colocou na Petrobras, dizer que o programa contra a corrupção de dentro da Petrobras era uma quinquilharia, era algo ruim que tinha ficado da era Lava Jato. Nós vimos ainda partidos da base aliada entrando com a ação perante o Supremo Tribunal Federal, para que aquelas empresas que reconheceram corrupção, que confessaram corrupção, não pagassem o valor que elas se comprometeram a devolver para os cofres públicos, que elas disseram que elas roubaram. E se você está perplexo aí, ouvindo, tentando entender, é isso mesmo, é confuso, porque é difícil de você conceber que alguém tem a coragem de entrar com uma ação para impedir que quem roubou devolva o dinheiro que roubou e que confessadamente roubou. Essas empresas reconheceram, se comprometeram a devolver o dinheiro e partidos da base do Lula entraram com a ação para que essas empresas não paguem, não devolvam para nós aquilo que elas roubaram. E nós vemos ainda pessoas, ministros, inclusive, envolvidos em escândalos de corrupção, como o ministro da comunicação, dentro de um governo. E o próprio Lula disse lá no começo, nos primeiros dias do governo, que se alguém se envolvesse em escândalos, ele estaria excluindo essas pessoas, pedindo para que essas pessoas se retirassem, educadamente, segundo ele. Mas a gente vê ele descumprindo essa promessa, que ele mesmo fez, de que afastaria pessoas envolvidas em escândalos. Então a gente vê as mesmas empresas, os mesmos interesses, os mesmos atores políticos, se colocando no cenário, no tabuleiro, que foram os atores que tiveram envolvidos lá atrás nos grandes escândalos de corrupção, como aquele que a Lava Jato revelou. Para além desse problema, que é um problema moral, e é um problema de corrupção, de desvio, de roubo, a gente tem um problema econômico, a gente tem um governo que não sabe governar, se não for gastando muito. E é um governo que já mudou as regras do equilíbrio fiscal, e é um governo que já prometeu, já disse publicamente, que não vai cumprir a regra fiscal. O que isso quer dizer em português simples? Isso quer dizer o seguinte, se a senhora ou o senhor tem um salário na sua casa e gasta mais do que ganha, o que acontece? Você se endivida. E conforme a sua dívida cresce, os juros que você tem que pagar começam a comer cada vez mais, um pedaço cada vez maior do seu orçamento familiar. É isso que hoje acontece com o Brasil, só que o governo Lula, em vez de querer conter e reduzir a dívida, ele está se comprometendo com o aumento da dívida, o que vai gerar mais juros, mais gasto com juros, e vai gerar, segundo economistas, que refletem, estudo profundamente, esse assunto tende a gerar recessão, menores salários, menos renda, menos riqueza produzida. O Supremo Tribunal Federal tem três grandes problemas no Brasil. O primeiro problema é a insegurança jurídica. Insegurança jurídica é você não ter clareza quanto à regra do jogo. Quando você não tem clareza quanto à regra do jogo, ou você não entra no jogo, ou você entra cheio de cautelas. Isso vale para todo tipo de atividade. Por exemplo, um ator econômico, se ele não sabe qual é o valor do tributo que ele tem que pagar, do imposto que ele tem que pagar, ele vai ter que fazer uma reserva. Aquele valor vai ficar separado e não vai ser reinvestido na atividade econômica para que possa produzir mais e gerar mais riqueza. Esse é um problema. A gente vê a insegurança jurídica sendo gerada pelo Supremo, por exemplo, quando eles mudam regras tributárias, como fizeram nesse ano, e aplicam, inclusive, as novas regras para o passado, inclusive para situações que já haviam sido julgadas em processos encerrados. Mais ainda, nós vimos a insegurança jurídica quando o Supremo Tribunal Federal muda as regras que se aplicam a casos de combate à corrupção e aplicam as novas regras para o passado. Eles fizeram isso, por exemplo, mudando a regra de qual é a justiça que processa a corrupção política. Mudaram da justiça federal para eleitoral, aplicaram para o passado e passaram a anular todos os casos da Lava Jato, as sentenças e condenações. Se você ainda não entendeu por que a maior parte dos casos da Lava Jato que foi anulada, qual a razão pela qual eles foram anulados esses casos, foi basicamente por essa mudança de regra. Que o Supremo mudou a regra e aplicou para o passado como se a gente tivesse condição de adivinhar a nova regra e não seguir a regra que valia naquela época porque o Supremo, no futuro, a gente ia adivinhar e imaginar que ia decidir diferente. Esse é o primeiro problema de insegurança jurídica. A gente tem o segundo problema de ativismo judicial, que acontece quando o Supremo atropela as funções de outros poderes da República. Aconteceu nesse ano, por exemplo, quando o Supremo Tribunal Federal invadiu a competência do Parlamento, do Congresso Nacional, e derrubou o marco legal que trazia segurança jurídica para proprietários rurais quando o agro é um setor importantíssimo do país responsável pela geração de um quarto da riqueza no nosso país. Aconteceu ainda quando o Supremo Tribunal Federal invadiu a competência do Parlamento para tratar de descriminalização do aborto e descriminalização de drogas. Esse tipo de ativismo judicial afrontando o Congresso, um Congresso majoritariamente conservador e uma sociedade majoritariamente conservadora é muito prejudicial e erode a confiança da sociedade no Congresso. Existe ainda um terceiro problema, que é o problema talvez mais grave hoje, é o problema do abuso de poder. Acontece quando o Supremo cala redes sociais de pessoas, cancelando redes sociais e influenciadores sem que isso tenha previsão constitucional ou legal. Pior, tem uma previsão expressa em contrário, é proibida a censura prévia. Você não pode caçar a rede social de um jornalista, de um influencer, de um cidadão, porque você proíbe ele de falar o que ele ia dizer no futuro sem nem você saber o que ele ia falar. É a mesma coisa que cortar a língua de alguém. E o Supremo fez isso em vários casos, por meio especialmente do ministro Alexandre Moraes. Nós vimos ainda o julgamento dos casos do 8 de janeiro em um tribunal que não é competente, sem direito a recurso e que condenou senhorinhas presas com um terço e uma bíblia na mão a 14 e 17 anos de prisão, o que é absolutamente desproporcional e injusto.